...delicado mesmo, então eu coloco aqui e dizer que a gente ouve tanto falar da Casa da Gávea, e é um prazer muito grande estar aqui realmente e ver vocês, então obrigada, e de fato o que eu quero falar é somente isso mesmo. Mas por outro lado, agora vendo essa menina que veio aqui e falou esse poema, eu lembrei de que às vezes também a gente precisa falar, eu preciso falar para poder ter um pouco de paz, será por uma necessidade que surge às vezes e me obriga a vir aqui e falar de uma coisa contida dentro do meu peito. Não ria, não ria agora pelo menos, me deixa falar, porque também diz, não, eu não vou conseguir nunca mais. Eu nem sei como é que eu posso falar, vocês estão vendo que eu me enrolo e eu não falo daquilo que eu sei que você espera ouvir e que não sai nunca da minha boca. Perdoe, mas eu preciso, finalmente fazer isso, me expor. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo. Assim, as mãos que confiam, eu olho para o chão querendo que o mundo se abra, me enrola, viva, só para não ter que falar nada. Eu preciso falar dessa maldita, dessa insuportável timidez, que me trava, que me cala, que me impede de dizer as coisas que eu quero dizer a você e que eu não consigo, quando tem a oportunidade. Aí surge esse risinho nervoso. Eu falo do tempo, eu conto histórias, eu agradeço a casa, o Paulo, você, mas eu não falo o que eu sei que vocês esperam ouvir. Mas eu juro que eu tento, mas eu fico rubra. Eu me constranjo, eu te constranjo, eu vejo que vocês se divertem em me ver aqui nessa constrangedora situação. Ficam aí parados, fazendo da sua espera a minha tortura, de não saber como, de que maneira falar. Mas também eu digo que eu sou assim mesmo. Eu gosto de solidão. Eu sou intocável, sensível, discreta. Quando isso tudo é uma mentira, eu quero mais é que um terremoto me abale e me tire desse estado. Porque eu preciso ser libertada de mim mesma, quebrar coraças dessa imensa reserva que me impede de dar, de doar o meu imenso amor. Porque se eu recebo o amor, não chega em mim. Se eu quero dar amor, não sai do meu peito, nem em forma de dor. Aí vocês vêm e me chamam de indiferente, de egocêntrica, de orgulhosa, de arrogante. Aí eu quero morrer. Mas nem isso eu consigo fazer. Agora também às vezes eu estou conversando se isso tudo não é para esconder uma enorme covardia da minha parte com a minha própria vida. Porque eu sou o meu maior problema. E como é que eu resolvo isso? Tenho alguma dica? Mas, eu me mostrei. Eu acho que eu não me vesti de palhaça com o meu filho menino que teve aqui. Eu não me vesti de palhaça, aquela palhaçada que eu não vim a fazer. Só que agora também não tem jeito que eu já fiz, já foi, já está feito. Eu não me vestido. Timidez. Tida. Contida. Explodida. E lógica que eu não aguento mais conter. Que tem de sair de mim, para vocês. E gritar. Múrgura. Que eu te amo. Que eu amo o amor de vocês. Por essa casa, por esse teatro. que eu não vivo sem esse amor de vocês e que é por esse amor, é por você que eu dou esse vexame público. Vocês desculpem aí o meu mau jeito desse jeito meu de declarar o meu amor. Eu estou vendo a Leona, uma 171, falando de timidez, mas eu sou realmente muito tímido. Eu sempre vi você falando dos meninos.